Música Salve galera, tô com a Clássia Polite na área com mais um vídeo aqui para o canal de Flash Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Acabou de sair aí a atualização, beleza? Com o evento Feira Maluca, beleza? Fiz uma live ontem mostrando todas as novidades e hoje eu decidi trazer esse vídeo aqui da minha conta todo zero, tá galera? E olha aí, na minha conta principal galera, não apareceu aqui na base, tá? O evento ele não apareceu lá ainda, certo? E aqui ele apareceu aqui para mim na base, só que agora não está dando para interagir, tá? Vamos ver, concluído aqui, tá? A recompensa galera, porta tralhas, certo? Restauração, esta é a primeira parte do evento e aqui está o Jão, para a gente falar com o Jão aqui, tá? Então está aqui, eu vou colocar... Olha aí galera, já tira o print dos itens que vai precisar Eu vou pegar eles aqui agora, que eu já tenho eles aqui na minha base, tá? Deixa eu colocar... 3 horas? Ah, vamos colocar ali, eu acho que já começou a contar a parte de... Nossa, que estranho, deixa eu pegar as coisas aqui, tá? Prontinho, já pegamos tudo ali, agora vamos clicar ali Mano, é porque ontem, para... Eu vou caçar uns bugs aqui, tá galera? Para falar a verdade, eu só estou gravando o vídeo mesmo, né? Falei, vou gravar outros vídeos, depois eu tenho outra conta... Falta isso aqui, eu tenho outra conta que é minha conta secundária Aí eu não fiz o evento lá, né? Aí eu procuro lá, essa daqui eu vou gravar o vídeo A live a gente fez ontem na conta principal E minha conta secundária ali eu vou estar... Fando que está bem facinho também, né galera? Mas se puder facilitar, ajudar mais, tudo bem, né? Isso aqui a gente pega já no evento, tá galera? Deixa eu ver se a gente pegou alguma recompensa aqui, ó Ah, já gostei também, deixar o likezão para fortalecer, tá mano? É garoto, aquele likezão Então já ganhamos o cupom aqui, vamos lá no evento, tá? Se ele não aparecer para você, galera, é só entrar e sair do mapa A gente entrou aqui na base, eu ia sair para aparecer o evento E ele já apareceu aqui na base, perfeito, vamos lá Brum, 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 brum Prontinho galera, olha aí, feira de Forlorn Sei lá, né mano? Feira maluca, fica mais fácil de falar, né? Encontro o organizador da feira Vamos lá então, dá para a gente poder estar utilizando as rações aqui também, tá galera? Eu utilizei ração lá no... Aqui na minha conta do zero, acho que não vou usar ração não, tá? Vamos ver se a gente consegue estar evoluindo sem a ração Beleza? Vamos entrar aqui Prontinho galera, deixa eu colocar o... Aqui, certo? Só tem a parte do touro ali, galera? Ele vai ter que estar utilizando a arma, né? Olha o Jão aqui, olha Fale com o Jão Salve Jão! Quero criar uma feira, imagina só como isso Eita, carrosséis, montidita Mas vou fazer sozinho? Não, né? Não acho que não Não me ajuda, né? Encontre as ferramentas Beleza galera? Então vamos lá Olha, já tem outro ali Ó, cara A primeira vez que veio esse evento aqui, galera Era na oitava temporada, certo? Olha, mano, que legal Beleza? Então, ele veio bem diferente Esse evento aqui dessa vez, tá? Vamos ver se ele vai ser extraordinário E recolha as coisas dos zumbis, tá? Galera, eles dropam itens aí, tá? Beleza? Dropam itens dos eventos Beleza? Vamos recolher tudo Vamos ver O Jão tá ali também no evento, tá? Isso facilitou demais Coisa boa Mas já era esse Já era também E Fir, faça músicas sem direitos autorais, tá? Essas músicas tem que ser livres Né, galera? Já pensou? É, mano Seu jogo, você coloca As músicas aí com direitos autorais Olha como é que a pessoa vai gravar um... Vai fazer um vídeo, né? Uma gameplay Eita, nóis Agora vamos lá no próximo Ele vai estar na parte de cima aqui Será que ele vai... Acho que ele vai ver a gente Deixa eu tentar ir por trás ali, ó Vai ver a gente por aqui, tá? Aí, garoto Aqui é bem facinho, galera Tá? Eu até decidi trazer esse vídeo aqui Pra mostrar pra vocês, ó Os itens que a gente vai gastar E é bem legal mesmo, né? Ó, caraca, mano Os carinhas que estavam aqui Eles morreram tudo Só ficou o Jão Toma É o William, né? Mas ele tem mó cara de Jão, tá, galera? Por isso que eu chamo ele de Jão Cara de Jão, mano! Beleza, já era Então vamos lá falar com o William de novo, tá? Depois de volta pra cá Cadê, 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 cadê? Aí, garoto! Reputação, olha aí Agora você examine as recompensas Tá, galera? E olha aí, tá? Recebemos mais um cupom aqui, tá? Próxima recompensa ali, tá? Melhoria do estante de prêmios Use o cupom na feira Vamos lá utilizar esse cupom agora, tá, galera? Olha aqui, ó A gente vem aqui e usa com medo, ó Tá? Pronto Já foi feito, tá, galera? E as recompensas foram entregues aqui, ó Tá? Então veio diferente as recompensas aí, tá, galera? É... O que eu vou fazer? Eu vou ficar testando aqui, ó É, como eu tô com minha conta secundária Eu testo lá Vamos abrir mais uma dessa daqui, tá? Beleza Valeu Olha aí a premiação Caraca, viu bem melhor, hein, mano? Viu bem melhor essa premiação Do que na minha conta principal, tá? Por isso que é... É... Eu vou testar Pra ver se dá pra mudar essa premiação, tá, galera? Então já fica esperto aí no canal Tá? É... Já se inscreva, né? Pra você não perder nenhuma novidade Nesse caso não é inscrito, né, cara? Se você já foi inscrito aí Seja muito bem-vindo Se você tá no canal Dark Tutorial É, garoto Tá, vamos continuar ali O portãozinho ele não abriu não, tá, galera? Eita, pega Nossa Ô, Jason Salve, Jason Já era? Subiu, tá, galera? Vamos pegar isso daqui Cadê? Opa, não, não Foi o tia, não Fazer escolher o baú Cara, eu não sei como é que vai abrir essas portinhas ali não Tá, quebra Ah, eu acho que deve ter Acho que tem que ter evoluindo Lembrei, lembrei, lembrei É porque eu fui Essa porta... Ah, já tá aberta Já tá, quebra Vai ter zumbis ali dentro, tá? A gente já entra Eita Eita É que tá rona, mano Que tarras Solo Eita O todo também tá brabo ali Ó, ó Da hora os subis, né? Que tal é? Fala a verdade Curtiu, né? O layout A skin deles Tá vendo? Tá vendo que... Ó, ó É só você que tem skin É, velho Esse bicho lente é, mano Ó o Jorge, o bufão Salve, Jorge Pera Toma, Jorge Vai tomar Toma Ele é fraquinho, tá, galera? Só tem tamanho só esse Jorge Só que eles chamam um monte de zumbis, tá, galera? Eita, nós Jorge, Jorge Rápido Nossa Senhora Eita, pega É muito zumbi que tá vindo agora Eu vou ter que gastar uma arma aqui, galera Nossa Senhora É muito zumbi rápido Vai quebrar minha roupa Venha, venha, venha Que eu não sou da penha Toma 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 Eu não vou nem acertar Eu não vou nem acertar o Jorge Agora que ele vai gritar de novo Vem cá Toma Vem cá, Jorge Pra nem gritar Ah, moleque Cadê que o Jorge durou, puta A arma quebrou Quebrou bastante Ó, pode tomar cuidado Nessa hora do Jorge ali, tá? Beleza? Tem mais um aqui Tem mais um Palma, palma Não, Prêmio, Cânico Da era ele Sonzinho tá bacana, hein, galera? Sonzinho tá bacana Vamos fazer colher aqui Pronto Vamos aqui Tem mais um ali, galera Tem mais um ali, ó Tem mais dois Tem mais dois Tem mais dois Toma palma Eita, não morreu não Ele é fortinho, tá, galera? Ah, tu também Vem Tá mais fácil matar você assim Do que pegar na macia Aqui agora tá a hora do touro, tá? Touro valente Bate na gente Eita, pega Deixa eu colocar isso aqui, ó Perfeito De tralha que a gente conseguiu já nesse evento Nossa Aqui tem o touro ali dentro, tá? Galera Só que se eu colocar a moto aqui Tá, tá, tá Depois de ter teste Vamos fazer o evento normal Olha aí Antigamente esse touro aqui, galera A gente tem que matar ele, tá? Eita, nós Já deixamos subir Eita, eita, eita Antigamente esse touro, galera A gente não matava ele, né? No primeira vez que ele droppou esse evento aí Tá? A gente ficava só fugindo dele Agora eles fizeram com que ele te mate o touro Ah, rapaz Será que você consegue? Eita Conseguimos, galera Conseguimos Só vamos pegar as recompensas aqui agora Vamos ver se sem utilizar a ação, galera É, eu acho bem difícil A gente consiga estar, é Chegando a premiação Máxima ali por dia Vamos dar uma analisada, né, galera? Tem uma caixa aqui Filha é melhor do que esse carro Ah, não Essas coisas eu vou levar, galera Tá? Porque Eu deixo lá pro Ciders levar, mano Tá? Certo? Agora vamos no próximo aqui, tá? Essa é do touro Pra liberar esses locais Você viu, né? Tem que estar evoluindo Beleza, galera? Ó, quando você entra aqui Já vai tomar muitos zumbis Então eu vou utilizar A glóquiseira Beleza? Pode vir que eu tô preparado, mano Ó, o mexicano Eita, nós Pode vir que eu tô preparado, mano Já era Olha aí, ó Olha aí Deixa eu pegar essa daqui Tá? Tem o que mais? Deixa eu ser longe pra trás Aqui tem pano E já era, tá, galera? A música parou Acabou Ah, tava divertido, cara Tô quietinho agora Acho que a caixa já zerou tudo No local, tá, galera? Deixa eu ver isso aqui Isso aqui é do pato, tá? Tá, esse aqui é do passe Beleza? 39 ali, certo? Agora vamos lá Vamos lá Vamos falar com o Jão E aí, Jão Beleza? Vamos jogar isso daqui Isso daqui, tá? Faz isso E isso Eita! Subimos de nível, galera Subimos de nível Porém, é aquela Sem a ração, galera A gente não vai conseguir Tá? Vou ter que esperar Ó, tem mais uma aqui Vou ter que esperar o evento resetar Isso tá faltando 3 horas, né? E vamos ver Nessa conta do zero aqui, galera Eu não vou gastar a ação Tá? Ó, poderia ter colocado outro Não, coloca o outro bilhete, galera Sendo que minha premiação boa, tá? Mas coloca o outro bilhete ali Quando você evoluir aquela bancada Você viu que tem chance de melhorias, né, galera? Então tá aí Esse que é o evento de hoje Espero que vocês tenham curtido, galera Por hora, não tem mais nada, tá? Vai liberar aí, provavelmente As novas funções aí Mais pra frente Vou estar trazendo para vocês Beleza? Por hora, eu peço e conto Somente com o seu like aí Pra fortalecer, tá? Deixe seu comentário também Que isso ajuda aí no engajamento, mano Tamo junto Grande abraço E fui! Valeu, galera Sucesso! Tchau